Graças e paz irmãos Reverendo, eu também gosto de ver o Senhor pregando e eu sentado Muito bem irmãos, vamos dar continuidade ao que tem sido pregado nesses dias Sobre Apocalipse E eu considero Apocalipse o livro mais enigmático da Bíblia Sagrada Mas também um livro muito fascinante para estudo São muitos símbolos, são muitas referências É um livro fascinante E quando a gente lê este livro, a gente tem uma convicção maior De que a Bíblia não é fruto do pensamento humano Nenhum homem teria condições para poder produzir um livro de tamanha grandeza Que é o livro de Apocalipse, ou toda a Bíblia Sagrada Nenhum homem teria capacidade intelectual de escrever um livro inteiro como a Bíblia E em especial aqui, o livro de Apocalipse Nós vamos estudar hoje, ou falar sobre um capítulo que na verdade É um resumo das últimas coisas Convida a igreja que abra a sua Bíblia no capítulo 14 de Apocalipse Apocalipse capítulo 14 São apenas 20 versículos e assim diz Olhei E eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião E com ele cento e quarenta e quatro mil Tendo na sua fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas Como voz de grande trovão Também a voz que ouvi era como a de arpistas Quando tanja a sua harpa Entoava o novo cântico diante do trono Diante dos quatro seres viventes e dos anciãos Ninguém pôde aprender o cântico Se não os cento e quarenta e quatro mil Que foram comprados da terra São estes os que não se macularam com mulheres Porque são castos São eles os seguidores do cordeiro Por onde quer que vá São os que foram redimidos dentre os homens Primícias para Deus e para o cordeiro E não se achou mentira na sua boca Não tem mácula Vi outro anjo voando pelo meio do céu Tendo um evangelho eterno para pregar Aos que se assentam sobre a terra E a cada nação e tribo, língua e povo E dizendo em grande voz Temei a Deus e dai-lhe glória Pois é chegada a hora do seu juízo E adorai aquele que fez o céu E a terra e o mar E as fontes das águas Seguiu-se outro anjo O segundo dizendo Caiu, caiu a grande Babilônia Que tem dado a beber a todas as nações O vinho da fúria e da sua prostituição Seguiu-se a estes outros Outro anjo O terceiro dizendo Em grande voz Se alguém adora a besta e a sua imagem E recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão Também este beberá do vinho da cólera de Deus Preparado sem mistura do cálice da sua ira E será atormentado com fogo e enxofre Diante dos santos anjos na presença do cordeiro A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos e séculos E não tem descanso algum Nem de dia nem de noite Os adoradores da besta e da sua imagem E quem quer que receba a marca do seu nome Aqui está a perseverança dos santos Os que guardam os mandamentos de Deus E a fé em Jesus Então ouvi uma voz do céu dizendo Escreve Bem-aventurados mortos Que desde agora morrem no Senhor Sim, diz o Espírito Para que descanse das suas fadigas Pois as suas obras os acompanham Olhei E eis uma nuvem branca E sentado sobre a nuvem Um semelhante a filho de homem Tendo na cabeça uma coroa de ouro E na mão uma foice afiada Outro anjo saiu do santuário Gritando em grande voz Para aquele que se achava sentado sobre a nuvem Toma a tua foice e ceifa Pois chegou a hora de ceifar Visto que a seara da terra já amadureceu E aquele que estava sentado sobre a nuvem Passou a sua foice sobre a terra E a terra foi ceifada Então saiu do santuário O que se encontra no céu Outro anjo Tendo ele mesmo também uma foice afiada Saiu ainda do altar outro anjo Aquele que tem autoridade sobre o fogo E falou em grande voz Ao que tinha a foice afiada Dizendo Toma a tua foice afiada E ajunta os cachos da videira da terra Porquanto as suas uvas estão amadurecidas Então o anjo passou a sua foice na terra E vindimou a videira da terra E lançou-a no grande lagar da cólera de Deus E o lagar foi pisado fora da cidade E correu o sangue do lagar Até os freios dos cavalos Numa extensão de mil e seiscentos estádios Amém Santo Deus Que a tua palavra, ó Deus Fale agora aos nossos corações, Senhor Deus E cumpra os teus propostos Assim oramos, ó Senhor Em nome de Jesus Amém Por muitos anos Deus tem dado o seu aviso Por muitos anos Deus tem falado No passado, séculos atrás Os profetas Homem de Deus Os outros, também os apóstolos, discípulos E a mensagem tem sido pregada por todo o mundo Aquela revolução espiritual que acontecera Ali na região de Canaã Em Jerusalém Se espalhou por todo o mundo E Deus tem avisado Sobre o momento final Onde Ele vai consumar Todos os seus atos E traz justiça ao seu povo Este capítulo, meus amados irmãos Ele é um resumo É uma alerta Sobre aquilo que vai acontecer A grosso modo Neste capítulo de Apocalipse Nós temos uma visão Do momento final da humanidade Nós temos uma visão panorâmica Do juízo final Aqui Ele descreve Como vai acontecer os últimos momentos E nos capítulos seguintes Ele vai detalhar cada passo disso Mas não em ordem cronológica O capítulo 14 É um resumo Do juízo final E este capítulo Está dividido em sete partes E eu quero então Entender com os irmãos Essas sete partes Mas antes, meus amados irmãos Este capítulo também Deixa bem claro Que as histórias Os destinos São diferentes Para aqueles que são selados Por Deus E para aqueles que receberam A marca da besta E aqui nós vemos então Um contraste Que aconteceu no capítulo 13 A besta surge Que é dada como anticristo E aí alguns Passam a adorar a besta E eu falo alguns Boa parte da humanidade Adora essa besta E recebe uma marca E tem cliente preocupado Se essa marca vai ser Aquele código de barros O meia meia É um código Irmãos Me perdoem Irmã Vera me deu uma bala E ela se quebrou No meio aqui Garganta Muito bem Acontece 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 Mas o texto aqui De Apocalipse 14 Fala da diferença E o contraste Sobre a besta E sobre aqueles Que são selados Por Deus Este aviso Meus amados irmãos Este alerta Que Deus traz Neste capítulo Não pode ser Ignorado É um aviso Que Deus está dando Daquilo que vai Acontecer A primeira parte Irmãos Versículo 5 Fala do Cordeiro Seus redimidos No Monte Sião O Cordeiro Aqui é Jesus E os 144 mil Que Talvez Neste momento Aqui sejam Judeus Convertido Ao Evangelho Convertido A Jesus Cristo Estão justamente No Monte Sião E o Monte Sião É uma outra Referência Para Jerusalém E a história Converge Que muita coisa Ainda vai acontecer Naquele pequeno Espaço de terra No mundo Eu vejo A parte da Arábia Do Iraque E outros locais Cheios de petróleo Com muita riqueza E vemos Jerusalém Um espaço de terra Desértico Mas Essa outra parte Onde tem petróleo Não é almejado Pelas nações Mas sim Jerusalém Ainda hoje Há conflitos Por aquela parte Da terra E muita coisa Ainda vai acontecer Naquela parte O texto Mostra Jesus Então aqui Com 144 mil E aí meus amados Irmãos Esses 144 mil São enfatizados Neste momento Percebam Que aqui não se fala De igreja Não se fala De redimidos A grande multidão Mas de 144 mil No monte Sião Que é justamente Uma outra definição A designação Para Jerusalém Esse 144 mil Tem na fronte Ou na terça O nome de Jesus E o nome de Deus Pai Isso significa Que eles são selados Por Deus Eles são escolhidos Por Deus E nós sabemos Que o selo de Deus Vem mediante O ouvir evangelho Arrepender-se E aceitar Jesus Como Senhor e Salvador Uma coisa também Para este 144 mil Que não é um número exato Mas um número Que vai nos dar Uma aproximação De ideia De 12 tribos de Israel Multiplicado por 12 mil Eles Entoavam um cântico Diante do trono Um cântico Que só eles sabiam E isso indica Exclusividade Para o povo de Deus Isso indica Intimidade com os céus Algo Que só acontece Com aqueles Que de fato Pertencem a Deus E aí a gente pode Entender Quando Cristo fala Que muitos São chamados Mas poucos Os escolhidos Nesse texto Aqui do 144 mil Também fala Que eles são castos Não se macularam E aí Nós vamos entender Que isso aqui Não está falando De celibato Alguém já disse Porque fala Da castidade aqui Que esses são padres Que fizeram Volta a castidade E que agora Estão lá Perante Deus A Bíblia fala De castidade No sentido Espiritual Meus amados irmãos Estes homens Estes homens são selados Não porque Viveram com mulheres Se casaram com mulheres Tiveram relações Com mulheres Castidade aqui Tem a ver com Não se contaminar Com o pecado E pecado aqui Descrito como Idolatria Por muitas vezes Por muitas vezes Você vai ver No antigo testamento Deus chamando Israel De esposa Infiel O profeta Osé Descreve muito bem Isso Onde Osé Se casara Com a mulher De prostituições E este casamento O profeta Osé Simbolizava A relação entre Deus E o seu povo Israel Eles são santos Castos Porque não se contaminaram Com a idolatria Não porque Vivem sem mulheres Mas porque não se contaminaram Com a idolatria E aí nós precisamos entender Que idolatria Meus irmãos É muito mais Do que Ver uma imagem Prostrar-se Ou pedir alguém Um favor divino Que não seja Deus Ou Jesus Cristo Ou Espírito Santo Idolatria É tudo aquilo Que ocupa o lugar De Deus Na vida da pessoa Idolatria É tudo aquilo Que nos afasta De Deus Isso Idolatria Há pessoas Que idolatram O celular Pessoas que idolatram O emprego Há pessoas Que idolatram Filho Que deixam Tantas coisas Aconteem Suas vidas Tomando o lugar De Deus Isso é Idolatria E estes Não se contaminaram Com a idolatria Ou Não adoraram A besta Não serviram A besta Por isso São castos Por isso São Puros Uma coisa Também Nesse texto Nas demais mãos Vai estar no versículo 5 Desse 154 mil É que não se achou mentira Na boca deles E não tinha mácula Sabe o que isso quer dizer Irmãos? Estes não são Servos de Deus Apenas na teoria São práticos Não são Crentes teóricos São práticos Não são apenas Daqueles que dizem Que servem a Deus Mas andam com mentiras São práticos Na verdade Ser alguém Prático Meus amados Irmãos Com Deus Na palavra de Deus É Vivenciar Aquilo que a Bíblia Fala Por isso Não há mentira Em suas bocas O seu viver Condiz com o Evangelho O seu viver Condiz com o que A palavra de Deus Afirma Alguém já disse Falando para outra pessoa Que Aquilo que você vive Fala mais alto Do que as palavras Que você fala Estes são Servos de Deus Autênticos Não há mácula Não há mentiras Nele Não é que eles Nunca mentiram Mas é que a vida Deles de fato E está de acordo Com a palavra De Deus Quantas pessoas Vão para os templos Aos domingos Pela manhã Ou a noite E quando saem Desses encontros Eu não estou me refindo Apenas a igreja Batista Mas templos evangélicos Católicos E quando sai Naquele momento De comunhão De participação Participa do culto Da missa Recebe a hoste Mas quando sai Da igreja Segue em caminhos Tortuosos Quantos Não escondem Uma vida Separada De Cristo Apenas Tem a aparência De ir para a igreja Aparece como crente Anda como crente Canta como crente Mas lá fora Não é crente Isto é falsidade Isto é mentira Estes homens Aqui Estas pessoas Estes 144 mil Não tem mentira Em sua boca Eles são autênticos Eles são autênticos Depois Nos versículos Seguinte Aparece A primeira voz E é um anjo Voando E este anjo Tem um evangelho Eterno a ser pregado E o evangelho É temer A Deus O que o anjo Está falando Aqui irmãos É mostrando Que neste momento final Ainda Deus Quer que as pessoas Se convertam Quer que as pessoas Se arrependam Dos seus pecados Do seu modo de vida Longe dele E volte-se para ele E esta mensagem É urgente Esta mensagem É precisa E o anjo Fala de arrependimento Porque sem arrependimento Não há como ter comunhão Com Deus Sem arrependimento Não há conversão E as pessoas Precisam de arrependimento E esta é a segunda parte Que é a primeira voz A voz de um anjo No versículo 8 Apenas no versículo 8 Desse texto Meus amados irmãos Surge então A segunda voz E este anjo Fala de um evento Extraordinário A queda Da grande Babilônia Como já disse Outrora Este capítulo É um resumo Do juízo final Da sequência De como vai acontecer Babilônia É um código Para aqueles Que oprimiam O povo de Deus Que oprimiam A igreja Babilônia Era um código De nome Para Roma Que era o império Que dominava Naquele momento Os cristãos Que ouviam Essa palavra Entendiam Que Babilônia Não era uma referência Lá para Nabucodonosor Mas para o império Que dominava Naquele momento Que futuramente Traria Muita impiedade Iniquidade Ou paganismo Para dentro Da igreja Isso lá Pelo século Terceiro Ou quarta Era cristã E esta Simbologia De Roma Através Da Babilônia Vai ter Acontecer com ela Uma queda Destruição O seu sistema Religioso É destruído E essa Babilônia Que levou Muitos a beber Do cálice Da sua prostituição Isso aqui Nada mais Nada menos Do que O falso profeta A religião Do falso profeta Haverá Uma tríade Ou uma falsa Trindade O dragão Cristianaz O anticristo E o falso profeta Eles trabalharão Para que a humanidade Se afaste de Deus E Nós vemos isso Hoje Meus amados irmãos Onde A humanidade Está sendo direcionada Para um momento De ecumenismo Onde as pessoas Vão trabalhar Numa paz Numa comunhão fraterna Fora Ou longe Da intolerância E se você perceber Essa palavra Tornou-se Muito falada Nesses últimos dias Intolerância Se você fala De justiça Você é intolerante Se você fala De punição Para quem comete crime Você é intolerante Se você fala Do juiz de Deus Você é um intolerante Se você é contra O homossexualismo Você é intolerante Você não concorda Que dois homens Se casam Você é um intolerante E essa palavra Tem se repetido Não é à toa Para que a humanidade Seja condensada Em um grupo homogêneo De tudo é paz Tudo é amor E todos Devem aceitar a isso E é incrível Como essas situações Se espalham Por todo mundo E até meio Da cristandade E este poder Dessa falsa religião Que enganou A muitos Vai cair O cordeiro Irmãozão Está em Gelasolém À toa Ele está Para mostrar A sua vitória Sobre o poder Do mal Sobre o poder Do mal Henry Halley Um comentarista Bíblico Vai dizer Que a humanidade Está sendo levada Para acreditar Numa religião Única para todos Num sistema De governo Único Onde tentará Aprender todos Para a besta Para o anticristo Para o seu falso Profeta Só que essa Falsa religião Será destruída Pelo cordeiro Será destruída E essa falsa religião Ela vai enganar Muitas pessoas A terceira parte Irmãos É a terceira voz Dos versículos De nove A doze E aqui Irmãos É algo Terrível Aqui começa O contraste Entre Aqueles que são Selados por Deus E aqueles que tem A marca da besta Aqueles que passaram A adorar a besta E se rebelaram Contra Deus E vai falar Meus amados irmãos Que quem adora a besta Recebe a marca da besta Esse beberá Do vinho Da cólera De Deus Puro E serão Atormentados Os adoradores da besta Meus amados irmãos Que é o anticristo Receberão a marca da besta Para Por adorá-la Nenhum salvo Por Cristo Poderá receber Essa marca Porque não adora A besta Apenas a Cristo Este sofrerá O castigo Da ira de Deus E é por isso Que este capítulo É um aviso Deus trará O seu juízo Em seu tempo Quem tem ouvidos Ouça Eu vou retribuir Cada um Com as suas obras Aqueles que tem A marca de Cristo O Espírito Santo Entrarão Para o reino Do gozo De alegria Do Senhor Preparado Desde a fundação Do mundo Aqueles que se rebelaram Contra Deus Contra o Evangelho Eterno Que não receberam A marca do Espírito Santo Que seguindo As suas vidas E filosofias Receberão Castigo divino Sabe por que irmãos? Porque não tem Ninguém bom Neste mundo Todos nós Nascemos em pecado E com o pecado Vamos continuar E sem Cristo Ainda somos presos Escravos do pecado Somente Cristo Pode libertar E estas pessoas Do versículo 9 Versículo 12 Não buscaram A salvação Para suas vidas Antes se rebelaram Contra Deus E por isso Receberão O castigo Da parte De Deus Este castigo Irmãos Indica O inferno Porque no versículo 10 Fala de fogo E enxofre Em Apocalipse Capítulo 19 Versículo 20 E capítulo 20 Versículo 10 Falam do lago De fogo E enxofre O inferno Irmãos Vai ser jogado Neste lago Ele é o lugar De condenação E quando fala Que receberão Castigo Com fogo E enxofre É justamente O lugar De condenação Quem não segue A Deus Quem não vive Para Deus Quem se rebela Contra Deus Será destinado A este lugar E não terá Apelação Talvez você Há assistido O Aldo da Compadecida E lá no Aldo Compadecida Vai ver Maria Jesus Jesus no trono Reinando E Maria Se intrometendo Meu filho Essas pessoas São pobres Coitadas Não Dá uma colher de chá Para eles Isso não vai acontecer Porque o juízo Final O trono Vai ter julgamento Se você fez Uma coisa boa Ou não O que vai ter É veredicto Para saber O seu galardão Para quem é salvo Por Jesus E vai ter apenas O destino Da condenação Para aqueles Que não são salvos É só você olhar Para Mateus Capítulo 25 A partir do versículo 34 Você vê Jesus Já separando As ovelhas Dos bodes As ovelhas Vão para a direita De Jesus E aqui não tem nada A ver com política Vão para a direita E vai dizer Vinde bendito Meu pai Entre no reino Preparado para vocês E ao que estiverem A esquerda Vão Para o fogo eterno Preparado para o diabo E seus anjos A separação Começa aqui Irmãos O selo Começa aqui E há tempo De mudar Enquanto está vivo De aceitar Jesus E esses que se rebelam Contra Deus Sofrerão castigo De Deus Eu sei que essas palavras Irmãos São pesadas Mas são reais É o aviso de Deus Ele está avisando Está mostrando O que vai acontecer E mesmo assim Muitas pessoas Irão se rebelar Contra Deus E aí meus amados irmãos Esses que se rebelaram Contra Deus São aqueles Que não guardaram Os mandamentos de Deus E a fé em Jesus Como diz o versículo 12 Pois esses guardam O mandamento de Deus E a fé em Jesus São perseverantes Em Cristo E por isso Receberão O merecido descanso A quarta voz Irmãos Lá no versículo 13 É justamente Irmão Uma palavra Para aqueles Que foram fiéis A Cristo E não voltaram Atrás O versículo 13 Mostra o caminho Inverso Esse capítulo Fala da diferença Entre o salvo E não salvo Entre aquele Que serve a Cristo E aquele Que se rebela Ou se revolta Contra Cristo Enquanto que aqueles Que não são servos De Deus Não tem um selo De Deus Sofrerão Castigo eterno Aqui no versículo 13 Irmãos Aqueles que morreram Em Cristo Que não voltaram Atrás Aqueles que não Tiveram medo Que não amaram Suas próprias vidas Mais do que o Evangelho Receberão Um merecido descanso Perdão Lá no capítulo 6 Apocalipse Um grupo de almas Vão dizer Senhor Até quando Tu nos darás A justiça Até quando Tu não nos vingarás Pois Eis que morreram Em Cristo Receberão Um merecido Descanso Merecido descanso Estarão agora Com o Pai Eterno E meus amados irmãos Estes que assim morreram Não morreram E receberão Esse merecido descanso Simplesmente porque Apenas creram Em Deus O Senhor Eu te aceitei Como Salvador Fui para a igreja Todos os domingos De manhã e noite Não faltavam culto Não perdiam metanoia Mas estava lá Ser cristão aqui Irmãos Aqueles que de fato Viveram o Evangelho De forma prática A última parte Do versículo 13 Diz Pois as suas obras Os acompanham Servia Cristo Irmãos Uma prova de fé Só chegará até fim Quem perseverar E praticar A palavra de Deus E aí meus amados irmãos Chegamos aos dois últimos eventos Do capítulo 14 Que é a ceifa E a vindima Os versículos 14 e 16 Fala do momento Em que Cristo declara A semeadura Esse que está sobre a nuvem branca Com coroa de ouro E com a foice afiada É Jesus Nesse momento Que ele está dizendo Vamos dar Por cabo final A história Da humanidade Quando ele desce A sua foice E ceifa a terra Nesse momento Irmãos Está se encerrando A história da humanidade Neste planeta Acabou Ele está descendo A sua foice Claro Depois então Que é feito A ceifa Que é cortada E aqui não se tem a ver Com milho ou trigo Mas com uvas Onde ele é corta Se as uvas Tem agora O recolher Estas uvas E estas uvas Que é a vindima São levadas Por um anjo A um lagar Que era um tanque Onde se colocava Alguns Alguns alimentos Como uvas Ou azeitonas E o lagar Irmãos Era o local Onde se prensava Este alimento No caso aqui Uvas E aí A imagem Que se segue Irmãos Não é imagem Boa De se colocar Na mente Porque as uvas Serão pisadas Aquelas que foram colhidas Serão pisadas Esmagadas Sabe como Se faz alguns vinhos Simplesmente Cole-se uvas Eu não sei Pastor Se quem vai pisar As uvas Lavou os pés Passou mal Cortou as unhas Enfim Se faz uma Limpeza Eu sei que Coloca as uvas No tanque Talvez de cimento E começa Pisar Pisa Vai esmagando Até transformar Aquelas uvas Em caldo Esmagalha mesmo Migalha irmão Sabe Amassa E se você olhar Para o texto Essas uvas aqui São pessoas Porque vai sair E deixe pisar E deixe pisar Irmãos Não é suco De uva É sangue É sangue É a ira de Deus Se consumando Eu sei que parece Algo muito duro De se ouvir Mas é Deus A avisando É Deus A avisando Mostrando Que a humanidade Ainda tem tempo Para o arrependimento E se você não percebeu Meus irmãos Você que é crente de Jesus Não precisa temer Se você olhar A parte do versículo 14 Não faz referência A igreja Faz? Não faz Talvez neste momento A igreja esteja nos céus Celebrando A vitória Celebrando a vitória Logo porque Aqueles que morreram em Cristo Receberam sua recompensa No versículo 13 Aqui são as pessoas Que se rebelaram Contra Deus Que passaram a adorar A besta O anticristo O anticristo Vamos dizer Mais do que um líder político Que é Saio muito bem Se expressar É alguém que vai ter Um certo poder místico De convencer as pessoas E isto vai acontecer Isto vai acontecer Nós estamos caminhando Para isso Gosto de conversar Com algumas pessoas Sobre essas questões Do anticristo Eu gosto de Olhar para o momento Agora Quem poderia se encaixar Com essa ideia De anticristo Alguém já disse Que podia ser um muçulmano Um filho de Ismael Pode ser Mas eu cheguei a pensar Que também podia ser Algo comparado com Vladimir Putin Presidente da Rússia Já que tudo Que é de De ditadura Ele apoia Afeganistão Síria Está lá Ele é apoiando No Bashar al-Assar Se envolve Mas uma outra pessoa Que eu não vou revelar O nome Diz Pastor Ele pode ser Também um judeu Alguém Que se levanta Contra a igreja Que vai demonstrar Um certo conhecimento Intelectual e político De governar o mundo Que terá um certo poder A verdade A verdade irmãos Que tudo isso aqui São só suposições Nós não sabemos Quem será Mas de fato Vai acontecer De fato Vai acontecer E aí irmãos No momento Em que Deus Que Jesus fizer A ceifa E pegar aqueles Cachos e uvas Que não são O povo de Deus Começar a pisar A verdade É que nós Não estaremos No meio Daquelas uvas Pelo menos assim Espero Não é um texto De se pensar Em muitas alegrias Para este mundo Irmãos Mas é Um resumo Uma visão panorâmica Do juízo final E para concluir Irmãos Deixa eu falar uma coisa Para os irmãos Primeiro irmãos Para o povo de Deus Para aqueles Que entregaram Suas vidas a Jesus O receberam E assim Servem a Deus Aquele que tem O nome de Jesus Irmãos Deus Pai São diferentes Os 144 mil São puros São diferentes A igreja Não é citada Aqui Já esteja nos céus Isso significa Irmãos Nós vamos zelar Por essa diferença A Bíblia fala Que quem é sal É sal Quem é luz É luz E luz e trevas Não se misturam E como cristãos Nós devemos prezar Pelos valores A palavra de Deus Pelos valores De Deus Mesmo que este mundo Siga na contramão De Deus O texto fala Que há uma diferença Para aqueles Que tem a marca De Cristo O nome de Cristo Em sua testa Para aqueles Que tem a marca Da besta Há uma diferença Irmãos E isso é importante Observar Porque nós estamos Sendo caminhados Para ver de forma Tudo igual Passou, Gilvan Quando foi que o pastor Se converteu mesmo? Qual foi o ano? 77, né? Dez anos depois Eu me converti Naquela época 87 A gente sabia Quem era crente Eu acho que talvez O pastor vai se lembrar Quem era crente Naquela época 87 1987 Era a pessoa que Além de ir para a igreja Com a Bíblia na mão Da capa preta Valeu Na Irene Na Irene aprendeu isso depois Tá gente, né? Além de ir para a igreja Bem arrumado E com o livro Da capa preta Era a pessoa que Não bebia Não fumava Não ia para as festas Não era assim 77 Desse jeito Desse jeito Hoje Mudou, irmãos Hoje mudou Eu participei de um Aniversário E não foi em Teresina Para vocês não saberem E estava lá Pouca gente Descrente E uma igreja Representada Uma igreja representada No meio da festa No meio da festa Havia DJ 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 Perfeito Interessante DJ E aí foi chamado A aniversariante Para abrir Salão de dança É isso É isso, Maurício Foi isso Ó E não foi, Maurício Osana Osana Não foi Teve batidão, pastor Pancadão E os crentes Estavam lá Maurício Estavam Crentes Porque acho que isso É coisa do passado Irmãos Você pode fazer o que você quiser Isso é coisa do diabo Crente é crente Sal é sal Luz é luz Não é trevas Igreja Nós não somos do mundo Não pertencemos a este mundo E não devemos seguir valores do mundo É incrível como Casamentos Aniversários de crente Hoje Tem até Quem? Não Tem também Eu digo Esqueci o nome do artista Que é latino Diz pra lá Deixa pra lá Deixa pra lá O texto fala de uma diferença Igreja Se a nossa luz Não brilhar Nós Estamos fazendo o que era aqui Qual é a nossa missão Como igreja Por que a gente tem que se misturar Com as coisas do mundo Por que? Aqueles que tem o selo de Jesus São diferentes Aqueles que pertencem a Deus Não voltam atrás na fé Mesmo que morram Ah, pastor Mas é difícil Sabe Ser crente Ser privado de tanta coisa Aí vem o capeta O cão Vem o anticristo O satanás Vem perseguir A gente vai nos matar Pastor E agora? Meu irmão É só você olhar Pra aqueles que não servem a Deus Qual o resultado deles? Olhe para o texto Há uma diferença Se você quiser preservar a sua vida Com medo da perseguição Preserve Mas você vai perder Você vai perder Débora, eu fico pensando assim Se Cristo pensasse Dessa forma Se pensasse Naquela descrição Que o Maurício fez Da crucificação Domingo passado Eu Baixei a cabeça E os meus olhos Se encheram de lágrimas Porque o meu Senhor Sofreu tanto por mim Mas mais do que Aquele momento De asfixia Do peito Do pulmão Maurício Que mais do eu Foi o meu pecado O meu pecado Agora imagina se Jesus Disse assim Eu não vou Os cravos vão doer Sabe? Ficar sem ar Ainda preso Por um prego Nos pés Ter que levantar Eu não vou Porque eu vou sofrer Mas Jesus Não negou Ele não voltou Atrás Lucas capítulo 9 Versículo 62 Fala Aquele que tem Posto a mão no arado E olha para trás Não é digno Do reino Dos céus Aqueles irmãos Que são Selados por Cristo Não voltam Atrás Na fé Porque no final Mesmo que venha Padecer Com a vida Receberá O merecido Descanso Enquanto que Aqueles que vão amar As suas vidas Se escapar Né Fedendo Para não Perder a vida Receberam a marca Da besta Aqueles que voltam Atrás Não herdarão O reino dos céus Irão sofrer A ira Divina E essa é a grande Realidade Também meus amados Irmãos Aqueles que tem A marca de Cristo São autênticos Não são falsos Não são falsos Irmãos Estava na lei Lá diz Não Chamarás O nome de Deus Em vão E algumas pessoas Pensam que Chamar o nome de Deus É assim Deus Eita Fale Deus Né Papai do céu Eita Né É mais do que isso Irmãos Os judeus Ou os hebreus Tinham Um zelo Pelo nome de Deus O tetragrama Que quando eles Escreveram este nome Irmãos Eles mudavam De pena Estava lá escrito Lá O nome de Deus Eles falavam outro nome Falavam Adonai Que é Senhor Mas na história Do antigo testamento Israel sempre Desonrou o nome de Deus Sempre Não é falar É viver Viver como filho de Deus É viver Como salvo Por Cristo É viver na luz É viver na autenticidade É ter-se mulher Deixe amor É sair daqui Ser cristão É sair daqui Ir para casa Ser cristão Não ir para a balada Sabe Não andar Com os amigos Bebendo É falar do evangelho É ser crente Irmãos Na universidade Em faculdade É ser crente É no seu trabalho Ser crente Sendo honesto Já que estamos chegando No final de abril É não ser desonesto Com o imposto de renda Falar a verdade É ser crente Irmãos É ser autêntico Aqueles que tem O selo de Deus São autênticos Vivem com suas vidas O evangelho Por isso não há falsidade Neles E quando eu vejo Os crentes se misturando Com o mundo Eu entendo Que de fato Muitos São chamados Mas poucos escolhidos E ainda igreja Aqueles que tem O selo de Cristo Não abandonam a fé Não abandonam a Cristo E estes mesmo Receberão Descanso de Deus E o nosso convite A igreja Permaneça firme Não volte atrás Aquele que perseverar Até o fim Será salvo Nenhuma glória humana Irmãos Se compara Com o descanso Nos céus Não se compara Nenhum favor Dos homens Se compara Com o favor Divino Não se compara Nenhuma benesse Deste mundo Se compara Com o galardão Nos céus Não se compara Nós temos que ser Fieis ao nosso Deus E ele está avisando Ele está avisando E a minha outra palavra Nessa noite Quero falar para você Que talvez tenha aprendido Que vir para a igreja É uma grande coisa Para Deus Que lê a Bíblia De vez em quando E acha que isso É uma grande coisa Em termos de salvação Deus Está mandando Um aviso Um dia A história Da humanidade Vai encerrar Um dia Tudo que você entende Como este planeta Este mundo Seu sistema Vai deixar de existir Deus está avisando E ele está avisando Também Que não vai para os céus Quem é bonzinho Quem é bonitinho Quem torce Para o Flamengo Para o Vasco Nada disso Quem deu esmola Quem não deu Quem foi participado Como criança Ou já adulto Nada disso Leva aos céus O que leva aos céus É Jesus E para você Não cair Na ira de Deus É preciso que você Receba o perdão De Deus E para que você Receba o perdão De Deus Você tem que receber A mensagem Do Evangelho Pregado Para o primeiro anjo Que arrependam-se E temam a Deus É preciso que você Se arrependa Dos seus pecados E aceite a Jesus Como o seu Senhor E seu Salvador Só assim você Receberá O selo de Deus Abra a sua Bíblia Em Efésios 1 Versículos 13 e 14 Efésios capítulo 1 Versículos 13 e 14 É o selo de Deus Em quem também vós Depois que ouvisteis A palavra da verdade O Evangelho da vossa salvação Tendo nele também Crido Forselado com o Espírito Santo Da promessa O qual é o penhor Da nossa herança Até ao resgate Da sua propriedade Em louvor da sua glória Para receber o selo de Deus A marca de que pertencem a Deus E não vai ser um adorador da besta Tem a marca da besta Você tem que ouvir O Evangelho de Deus E a mensagem central é Arrependa-se E venha para Cristo E é essa mensagem Que nós pregamos agora Quando você passa A crer em Deus Crer em Cristo Jesus Você é selado Com o Espírito Santo A marca de que você Pertence a Deus Isso não está Na sua carne Mas na sua alma Só assim você será Um separado por Deus Só assim Não se recebe Mais A cólera divina Porque se recebe O perdão divino A questão é Já que tem aviso Da parte de Deus E este aviso Está aqui desde O ano 95 Depois de Cristo Há quase Dois mil anos atrás Qual é a sua decisão? Com quem você Quer estar? Você quer sofrer A ilha de Deus? Ou você quer Morar no reino Dos céus? É você Quem precisa disso Deus não precisa Da gente Deus Deus não é um ser Egocentro Vaidoso Que precisa A atenção das pessoas Mas é um ser Amoroso Bondoso Misericordioso Que espera Que as pessoas Se arrependam E venham para ele Você tem um ser De Deus Você tem Cristo No seu coração Se não Por que demorar Nessa decisão? Convida você A aceitar a Cristo Como seu Senhor E seu Salvador Quem é a primeira Pessoa nessa noite A querer Cristo Como seu Senhor E seu Salvador? Quem é Que hoje Está disposto A receber o perdão De Deus Pelos seus pecados E receber a salvação De Jesus? Quem é Que quer receber A marca do Espírito Santo? É uma decisão Pessoal Ela é única E pessoal Quem nessa noite Quer ser da Cristo Como Senhor E Salvador Da sua vida? Quem é a primeira Pessoa? Você pode levantar Uma das suas mãos Com esse Nós estamos Entendendo Que você está Arrependendo De seus pecados E que é a Cristo Como seu Senhor E seu Salvador Quer receber o perdão Divino E entender O aviso De Deus Quem é a primeira Pessoa Nesta noite A fazer isto Receber o chamado De Deus O toque Em seu coração Enquanto você Pensa neste momento Ouve a voz de Deus Do Espírito Santo Eu quero falar também Para os irmãos Em Cristo Jesus Irmãos Se você tem percebido Que a sua vida Não tem demonstrado Autensidade É momento É momento de consagrar A Deus É momento de buscar A Deus Com mais intensidade É momento de ver Para Deus Com mais intensidade É momento de nós Não amarmos mais O mundo E amarmos somente A Deus É momento Igreja De nós olharmos Para a nossa missão Como instrumento De Deus Nesta terra E trabalharmos Para Deus Não é momento Irmãos De pensarmos Em nós mesmos É momento de nós Pensarmos Na obra de Deus Por isso Irmãos Se o irmão Está Ou a irmã Tem sentido Que a sua vida Não está Condizendo com o Evangelho É tempo De voltar É tempo De se consagrar A Deus Nós não podemos Igreja brincar De sermos cristãos De sermos crentes Temos que ver Em autenticidade Do Evangelho Porque somente Essa diferença Mostra Ao mundo Que servir a Cristo É melhor E que é diferente Nós precisamos Igreja Viver o Evangelho O mundo Precisa ver em nós Um lugar De amor De unidade De acolhimento Porque lá fora Irmãos A dor Tristeza Falsidade Mentiras A igreja Ainda É o último Reduto Da palavra De Deus A igreja A igreja É o último Reduto Da bondade Divina Do amor De Deus É tempo De se consagrar A igreja É tempo De buscar A Deus Alguém Nessa noite Quer entregar A vida Para Jesus Se não Eu entendo Que todos Aqui Receberam a Cristo Como salvador E são selados Pelo Espírito Santo Mas se não são Se não tem alguém Que não é Sem o selo De Deus Você não Vai resistir As provas Que virão Que Deus Em Cristo Fale o seu coração Santo Deus Gracioso Pai Nós Agradecemos A Deus Pela Tua Palavra O Senhor Ela tem se demonstrado Tão duro Tão pesada Tão forte Mas mesmo assim Agradecemos Porque o Senhor Está nos avisando Daquilo que ainda Vai acontecer O Senhor Tem nos mostrado Uma visão Muito rápida Senhor Deus Panorâmica De como acontecerão Os eventos finais Pois a Tua igreja Não participará Desta ira Senhor Deus Mas a Tua igreja Será salva Redimida Nos céus E nós glorificamos O Teu nome Por isso Pai Porque Tu és fiel Senhor Deus E aquilo que Tu prometeste A Tua igreja Tu vais cumprir Ó Deus Eterno Por isso Deus Nós como igreja Venhamos a valorizar Suas palavras Ó Deus Viver para Ti Buscar a Ti Todos os dias Senhor Deus E venhamos Ó Pai Testemunhar Do Teu amor Todos os dias Ó Deus Eterno Nos ajuda Ó Pai A perseverarmos Na fé Senhor Deus Para que jamais Venhamos a vacilar Senhor Deus Não permita Ó Pai Que os Teus servos Sejam ao menos Tentados em olhar Para trás Mas que avancem Ó Deus Eterno Vivendo o Evangelho Pregando o Evangelho Senhor Deus Para a Tua honra E para a Tua glória Ó Senhor Também Entendemos Ó Pai Que este aviso É para toda a humanidade Toda a questão Que neste templo Ó Deus Que nos acompanham Pela internet Todos já ouviram Falar do Teu amor Senhor Deus Porque já leram A palavra sagrada Este aviso É para aqueles Que pensam Que religiosidade Leva aos céus Que ser de uma igreja Leva aos céus Mas que nada Disso garante A eternidade Nós entendemos Que a eternidade É somente Através Da fé Em Jesus Por isso Ó Pai Se há alguém Em nosso meio Que ficou temeroso Envergonhado Que o Teu Santo Espírito Toque em seu coração Para que não Saia daqui Ó Deus Sem a salvação De Jesus Ó Senhor Que nós Vemos o Deus Valorizar a salvação Dada por Jesus Que Teu povo Ó Deus Unido Avance Com a mensagem Do Evangelho A mensagem Que o anjo Voava a Deus Com pressa Pregando Sobre o arrependimento E o voltar-se Para Deus Que assim Ó Pai Nós sejamos Os Teus mensageiros Aqui nessa terra Falando do Evangelho Falando do Evangelho Do arrependimento E do voltar-se Para Deus Fortalece o Teu povo Os deus A nossa fé E a Tua igreja Assim oramos Ó Deus Não porque merecemos Mas pela intercessão Única e poderosa De Jesus Teu Filho Amém 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 Obrigado.